Não é só naipa e eu só? Pera aí pra trás. Ao contrário, ao contrário. Tá até deitada aí, né Guilherme? Vem cá. Porque a gente é futrapalhado, futrapalhado. Nossa, só nos BOF, né Mafoa? Posso passar por aí? Eu quero ir no barco dos BOF. Eu quero ir no barco dos meninos. Oiê! E aí, meninê? Dá carola, neném. Dá carola? A gente pula igual, né? Acabou lá com uma. Estou serena, querida. Alguém mais quer? Não tem? Estou sacando a não virar. Estou toda trabalhada, querida. E aí, tá boizão, hein? E aí, queridinha? Tá boizão, querida? Acendeu? Ai, que vontade de mergulhar. Aqui não pode, hein? Eu vou lá buscar o beck. Tá dando choque essa água. Vem cá, você tem. Nossa, que delícia. Não pode nadar aqui não? Não pode não, mas você pode nadar até se tirar. Vai demorar ou não vai? Uma hora, mas a gente vai ficar dez horas, né? Espera. Mas a gente pode ir. Ah, você não pode. A senhora já venceu, já. É, não? Não pode. A gente vai estar andando até a hora que a gente cansar. Vergonha! A gente chegou da última vez e a gente encontra em mão. Joga! Vamos, vamos andar. Vai, fica aqui sentada. Já, já, pronto, vocês vai. Vai cair aqui o babado, ó a Suzana. O que ele quer? É, vai tombar o barco. Vai tombar, Suzana! 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 Pode ele deixar a unha ali! 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 Eu tô muito doida! Vem aqui! Fica em pé, Suzana, pra o Rafael te ver. Pra ver se ela consegue te ver. A Suzana tá em pé no barco. Aqui, ó, poderosona! Gramurosa! A gente tá bem no meio. Aí a do funk, poderosa! Ah! Olhar no diabo! Olha, na ponte! Ai, mano, vem mais pra cá. A gente tá bem mais pra cá. Se os avaliços tem que cair lá dentro, mano. Meu Deus, que é um sonho! Eu adoro! Sabe o lugar onde aluga os barquinhos? Não vai dar pra gente pegar ninguém, não. Pra que o povo lá vai achar a rua. É só ir pra lá, ó. Vamo pra lá pegar a colada lá. Vem cá! Galera da Baixada, chega aí! Vou pular dentro do barco deles, vou balançar o barco deles. Mentira! Vou pular dentro do barco deles, Fábio. Você vai lançar o barco deles. Não, para! Vai, Susana! Tem que remar os dois. Se não remar os dois, você só tá rodando. O que vai saber que vai ser o... Lesada! Lesada, como que vai saber que vai ser o... Como que vai saber que vai ser o... Olha, você sai lá, mas é só a luta! Eu perdi meu papel! Eu perdi meu papel! As damas não remam, não? As damas não remam, não? Vai lá! Vai lá nela! Tem que remar os dois! Vem cá nela! Val, vem aqui, menino! Bom, para! Para de remar, para de remar! Para de remar, deixa só o cabelo! Puxa, puxa! Vou ficar de zumba! Ai! Pega na... Ai! Vem aqui! Fica no meio. Ai, tu tá me jogando água, bicha. Os dois estão indo certinho. Tá. Vamos lá, vamos andar lá pro outro lado, lá, ó. Tchau, travesti. Tchau, travesti, ó. Vamos pra lá pra gente tombar de lá, ó. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Não, você tá indo pro lado de cá. Vai pra lá, ó. Tá, tá ligando água aqui dentro. Mas, pô, lá cai, ó. Não, tá indo pro lado, só você. Ei, galera do barco, ó. Representa! Representa!